Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro Tu és forte, tu és grande, entre os grandes é só primeiro Tu és forte, tu és grande, entre os grandes é só primeiro Ó Tricolor, São Paulo Sou Tricolor, nunca fui rebaixado São Paulo, você é o meu amor Olê, 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 olê Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai mais concentração Vamos, vamos, vamos Será que o número é que ele vem? Olala, o pato vem aí e o bicho vai pegar Acho que eu vou jogar É, eu também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E hoje mais do que nunca Nós vamos ser guerreiros Vou, vou, vou Sem boa sentida. Vamos. Boa, boa, boa! A gente sabia que era um jogo de 180 minutos, colocamos um ritmo forte, um ritmo intenso, e tá como eu disse, tá tudo aberto, a gente tem total condições de chegar lá e ser classificado. A equipe foi muito bem, até na bola não ter entrado, mas a equipe tá de parabéns pelo que tu fez hoje. Mudamos totalmente nosso foco, nossa mentalidade. A equipe hoje você vê que ela é muito madura, cria muitas oportunidades. A gente tem tudo pra fazer um grande jogo no estádio deles e sair com a classificação, é isso que a gente espera. Ainda tá aberto, acho que a gente tem 90 minutos mais pra poder conseguir aí essa classificação que a gente tá merecendo e precisa. Mas esperemos, com a ajuda de Deus aí, poder lograr aí os objetivos. A gente sabe que vai ter uma semana bem forte, né? Com a chegada do Cuca, vamos trabalhar forte durante a semana pra que, se Deus quiser, final de semana a gente saia que a classificação vai pra final. É um jogo que serviu pra mostrar que a gente tem qualidade, que a gente pode jogar de volta igual pra eles, independente se o nosso time é mais jovem. Vamos buscar a classificação lá, acho que o time tem qualidade sim. E trabalhar bem essa semana, descansar um pouco mais, acho que a gente vem de um desgaste de alguns jogos seguidos, então acho que essa semana pra gente recuperar vai ser muito importante. A torcida de São Paulo, num momento difícil, ela cobrou e também na hora de incentivar, incentivou muito. Nós precisamos deles e eles sabem disso, tenho certeza que virá a classificação pra eles, pra nós, pra nossa família, enfim. Tá todo mundo junto nesse momento porque é um momento de decisão. Tenta, 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 tenta A Câmara de Deus, o Papua é o Estado, com a Câmara de Deus, com a Câmara de Deus, com a Câmara de Deus, com a Câmara de Deus. Vamos! Hoje com os queridos, eu estarei contigo, com a Câmara de Deus. A Câmara de Deus, com a Câmara de Deus.